Se você está com dificuldade em abrir o aplicativo do YouTube na sua Smart TV, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar 5 dicas para resolver esse problema de uma vez por todas. Pessoal, beleza, vamos lá. Já estou aqui na TV, estou com o meu controle em mãos, vou clicar aqui na casinha para abrir os aplicativos, vamos selecionar o YouTube. Quando eu clicar para abrir, vou teclar para abrir, quando ele começar a abrir, eu vou teclar essa seta para voltar, vou segurar a apertada, ele vai voltar aqui na tela inicial, agora quando eu clicar para abrir, pronto, ele já vai abrir o aplicativo. Essa daí foi uma das formas que eu consegui para resolver o problema. A outra forma, se você não conseguir, vamos clicar aqui na casinha de novo, vamos vir aqui nos aplicativos, beleza, estamos aqui dentro da loja de aplicativos, agora vamos navegar até lá nas configurações, vamos clicar ali, selecionar, vamos agora achar aqui o aplicativo do YouTube. Quando você encontrar o aplicativo do YouTube, você desce aqui na opção de reinstalar. Se caso a sua TV não tiver essa opção, você precisa então voltar aqui, clicar em excluir, aí fazer a busca de novo desse aplicativo ali na loja de aplicativos e instalar ele. Caso tenha a opção de reinstalar, é só clicar em reinstalar. Pronto, fazendo isso, já vai fazer com que o seu YouTube volte a funcionar. Agora vamos voltar aqui no aplicativo do YouTube. Ok, e se mesmo você estiver dentro do aplicativo do YouTube e ainda não estiver conseguindo rodar vídeo, então nós vamos fazer o seguinte, com o navegador aqui do controle, que é essa bola maior aqui, vamos vir aqui na lateral e vamos descer até configurações. Dentro de configurações, vamos descer até histórico e dados. Aí nós vamos limpar histórico de exibição, você clica aqui em limpar histórico de exibição, depois nós vamos limpar o histórico de pesquisa. Você também move para cá e clica em limpar histórico de pesquisa. Depois que você fizer isso, é bem provável que já volte a funcionar. Caso ainda não volte a funcionar, você também pode tomar uma medida um pouco mais drástica, mas que vai funcionar com certeza. Você volta aqui na barra lateral e vem aqui em redefinir aplicativo. Aí você vem aqui e clica em redefinir aplicativo. Pronto, ele vai redefinir o aplicativo do zero, como se você tivesse acabado de instalar tudo na sua TV. Aí ele vai estar com tudo limpo e vai voltar a funcionar. Viu aí como que foi fácil? Se eu te ajudei, já sabe, deixa aquele like maroto e compartilha aí com quem você conhece. Se for novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, que toda semana tem vídeo novo de dicas e tutoriais. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!